Renan Farako! Abraçaço pra você, grande Renan! Ele pergunta quando um diretor também está dublando, quem o dirige enquanto grava? Isso é muito pessoal, Renan. De cada diretor, de cada dublador, é extremamente pessoal, e até de cada circunstância. Às vezes um colega, um outro diretor, dirige as cenas dele. Ele faz o trabalho de direção, enquanto aquele diretor está no estúdio dublando. Às vezes o próprio diretor dirige, porque ele conhece o filme todo, ele assistiu o filme, ele já gravou todos os outros personagens, sabe tudo o que acontece no filme, sabe mais detalhes, sabe mais nuances. Então, às vezes, é até mais vantagem que o próprio diretor faça a autodireção e cuide do trabalho. Mas é variável, em cada circunstância é feito de uma maneira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma